MÚSICA 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 se levantar contra mim eu serei malgritado com a confiança eu pedi a o Eterno uma coisa que eu desejo arduamente eu quero habitar toda a minha vida na casa do Eterno para contemplar a magnificência do Eterno e para admirar o seu templo meus filhos e filhos vamos prestar para a minha vida nós vamos prestar para a minha vida nós vamos prestar para a minha vida nós vamos prestar para os meus filhos e filhos que, em geral, são malados e são clouados e o Senhor lhe entrega todos todos os demãos de maldade eu serei ainda melhor quando você conhece uma sra ou um irmão ou um irmão ou uma sra ou uma sra e o Senhor eu morro eu morro eu morro eu morro ou um irmão ou um irmão eu morro eu morro eu morro Amém. 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 Nous appelons notre frère Gabriel de venir prier. Diallo et Emmanuel. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'� pushing pour nous avoir fait le grâce, nous t'offrons ce soir. A fim. Venir-nos através do seu Espírito, através da palavra. Então, Fis, seu servidor, por quem você quer nos falar hoje? Que você pudesse nos venir. Dona-nos a maneira de ouvir, para ouvir como ouvir os discípulos. Dona-nos a compreensão. Dona-nos a fome. Próximo-nos a vontade. A fim. Nós te pramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Dいて. Amém. Amém. David, você pode vir salutar a Igreja. Eu salue-se no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho no coração o desejo de vir comunicar com vocês este noite. E ouvir a pura palavra de Deus. Que Deus vos bendisse. Você accederá-se que, amanhã, vos salidas a vos frances e sœurs de Kintuca Pechar? Que Deus vos bendisse e que Ele me bendisse. Você quer que você conhece Senhor Jesus Cristo? Nós recebemos os franceses com glória. Vamo! Cê, cê é lá. A senhora passamos à la leitura de la parola de Dieu. Revenir un petit peu pour continuer, voir comment le Seigneur pourra nous aider pour continuer. Mais nous allons lire toujours d'Amsom. Premièrement, ce que j'ai trouvé ici, c'est le chapitre 27. Ici, nous ajoutons un haut débit. Ça a dit le chapitre 26. Le chapitre 126. Donc, 127. Nous pouvons lire. Ce qui la bâtisse, c'est le travail en vain. Si l'éternel ne garde la ville. Celui qui la garde veille en vain. Que sur la lecture de cette parole, que le Dieu Tout-Puissant déverse les bénédictions au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Tout ce jour, ici, nous parlons au sujet de la maison de Dieu. Mais il y a un témoignage. Mais j'avais un témoignage. Dieu voulant, nous pourrons aussi le répéter le dimanche. Si, ça sera la volonté de Dieu. Mais c'est un bon témoignage. Il pourra apaiser nos cœurs. Ça vient d'un frère qui est croyant dans l'assemblée de Kaffel. Excusez-moi. Jésus-Christ. C'est un peu d'un esprit. Amém. 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 o Toulanda que nos domicilios nos ensinamentos nos ensinamentos nos ensinamentos nos ensinamentos nos ensinamentos as prédications que nós nos vemos aqui o meu frate Frank, ele mesmo, ele vem ele se assina na Assembleia, ele escuta a fim, o frate Frank nos deu o testo o testo o que o frate Frank nos ensinamentos nos ensinamentos de como o Senhor l'assistir ele foi soumis a um examen médical general ele foi um examen médical e ele foi resultado esse vendredi che son medecet-tretant o Dr. O Senhor lhe disse que tudo é em ordem como em um jovem de 25 anos. Ele disse que tudo é ok. O Senhor lhe disse que tudo é ok. A sua idade dos papéis. Em porto pelo papel. O que o papel foi em ordem? Certo. O que o papel foi que... Deus é maravilhoso. 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 que é a luz e que era a luz da Ancien Testamento e é de Jesus e Jesus é a luz do mundo o mundo o Eterno é a luz e Jesus é a luz e a luz e Jesus é a luz e Jesus é a luz e Jesus é a luz será luz e Kill-Termin eu sou C'est como isso que nós croyamos. Aqui na Jean, capítulo 1, ele disse, ele disse, na palavra Versículo 1, versículo 1 O começo era a luz e a luz e a luz e a luz e tudo foi feito por ela e rien de ce que a été feito n'a été fait sans ela en ela e a luz então na palavra e a luz 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 a luz e 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 as ténébres não l'ont point reçu. Mas não esqueça, a vida era a luz. A ela era a vida. E a vida era a luz. A luz era a luz. A luz era a luz. A luz era a luz. Ele era a luz. Mas aqui as coisas. As ténébres não l'ont point reçu. Mas ele era a falta que a luz era a luz. Mas ele era a falta que a luz era a luz. Porque a luz era a luz. 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 Mas são esses homens lá. Que são ténébres. E os ténébres. E os ténébres não l'ont point reçu. Os homens não l'ont point reçu. porque ele não é ou não é a luz da luz dos arbres nem dos oeus nem dos poissos mas a luz da luz a luz da luz na luz da teneia e a teneia não tem mais não recebe e vergonha tudo a luz da luz e a coroa e que a coroa em seu nome e atorou o poder de ser filho de Deus essas pessoas teneia Deus lhe era grátira e que os senhores que eram e que os senhores que eles eram E eles se tornaram luz no Senhor Amém É assim que nós croyamos Olha Para compreender a tenebra Tenebra é a nani Tenebra é a qui? É porque nós temos alimado a luz Ou o corão Não, não O corão O corão vem para chassar A tenebra não poderá a recebida Mas Tem uma tenebra que recebe Tem uma tenebra que recebe Tem uma tenebra que recebe A tenebra que recebe Tem uma tenebra que recebe Eles podem refuser de recebida E abate Ce são dos homens Que diz a escritura? A escritura diz assim A oua Colossia D'abord, vamos lá Éphésia Começamos d'abord Par Éphésia Écoutez Chapitre 5 Ephesians chapitre 5 Verset 8 Autrefois Vous étiez tenebre Na Biblia Na Biblia moi E como amigaste que Vous étiez dans le tenebre Il n'est pas écrit que Bozalaki kati na mililu Mais vous même Etiez tenebre Vous La lumière Autour du goutang Lui dans le tenebre Et le tenebre Il n'est pas écrit Mais pas au la lobby Mais autrefois Vous Vous étiez tenebre Mais Dieu vous a fait grâce De la recevoir Parce que les tenebres Ne l'ont pas reçu Mais vous Vous l'avez reçu Amen Et on le receva Et maintenant Vous êtes une lumière Dans le Seigneur Quand vous êtes un colo Vous êtes une mathématique Ensemble Comprenez-vous La mathématique de Dieu Donc il y a N'a pas tout Il y a des hommes Tels que nous étions Dans ce monde ici Des tenebres Tous Pensent Tenebres 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 Lumière Pour là Que Yahvé C'est ce que Yahvé Comment Yahvé Qui est devenu Yahshua Il y a de lumière C'est lui la lumière Et la lumière Et la lumière Luisait dans les tenebres Alors que les tenebres Ne l'ont pas reçu Mais les tenebres C'est nous Et c'était nous Et c'était des hommes La lumière C'était Dieu Mais les hommes De Dieu Cette tenebre Là Ne l'ont pas reçu Et l'apôtre D'un Et c'est Ce n'est pas seulement Ceux qui sont restés Dans cet état Même vous Vous étiez Tenebres Parce que vous Ne l'êtes plus Mais vous l'étiez Et c'était autrefois Avant de la recevoir Amen Autrefois vous étiez tenebres Et maintenant Vous êtes lumière Dans le Seigneur Et en tant que tel Marcher comme des enfants De la lumière Des enfants De la lumière De la lumière Mais qui est la lumière Dieu est ma lumière Un enfant de Dieu Parce que son père Est la lumière Parce que tenebres Parce que tenebres C'est la lumière Amen C'est comme ça Que nous croyons Et ce n'est pas autrement Et c'est comme ça C'est ainsi La parole de Dieu Le Dieu qui ne m'en pointe Un Dieu qui est la vérité La intersalonicienne Chapitre 5 Chapitre 5 Là aussi nous lisons ceci A l'objet Verset 4 Mais vous frère Vous n'étiez pas Dans le teneur Pour que Ce jour Vous s'y prenne Comme un voleur Mais vous frère Vous n'étiez pas Dans le teneur Pour que Ce jour Vous surprend Comme un voleur Vous êtes tous Des enfants De la rivière Et des enfants Du jour Nous ne sommes pas De la nuit Dans le teneur Dans le teneur Dans le teneur Nous sommes des enfants C'est comme ça Nous croyons Mais Jean Un homme envoyé De Dieu Son nom était Jean Cet homme Cet homme Du nom des gens Il vient Pour servir De témoins Il vient Pour servir De témoins A la lumière Vous voyez Il a fait Que tous Croyent Par lui Par son message Par son témoignage Par sa prédication Mais Jean Je témoins Il n'était pas La lumière Parce que David Il avait chanté Il y avait Ma lumière Et c'est Il y avait Qui avait Envoyé Jean Et il y avait La lumière Et Jean Devait venir Avoir la lumière Pour rendre Témoignage A la lumière Lumière Qui est Il y avait Est-ce que c'est clair Écoutons Comment il y avait Tiens Nous allons y revenir Comment il y avait Il y avait A A A Au verset 3 Du chapitre 40 D'Esaïe Une voix Crie Préparez Au désert Le chemin De Yahvé Replanissez Dans les lieux Arides Une route Pour notre Dieu Que toute vallée Que toute vallée Soit Et après Et après tout Alors La gloire De l'éternet Sera révélée Et nous avons Et nous avons vu La gloire Sur la face De Christ Alors la gloire De l'éternet Sera révélée Et au même temps Toute chair La verra Car la bouche De Yahvé A parler C'est sorti De sa propre bouche Préparons Le chemin De Yahvé Applaudissez Dans les lieux Arides Une route Pour notre Dieu Et dans Malachie Chapitre 3 Cette voix-là Qui criait Dans le désert C'était Jean le Baptiste Qui rendait Témoignage A la lumière Mais lui-même N'était pas la lumière Il n'était pas Yahvé Il rendait Témoignage A Yahvé Dans Malachie 3 Verset 1 Voici J'enverrai Mon ange Il y a quelqu'un Qui parle Avec le pronom personnel Je Voici J'enverrai Mon ange Mon message Mon envoyé Mon ambassadeur Mon apporte Il lui préparera Le chemin Devant moi Qui parle ainsi C'est Yahvé Il préparera Le chemin Devant moi Point Il y a beaucoup Qui continuent à lire Jusqu'à la deuxième partie Jusqu'à la deuxième partie du verset Et soudain Entrira dans son temple Le Seigneur Que vous cherchez Non Il ne faut pas continuer à lire Il faut s'arrêter Parce qu'il y a un point Il faut s'arrêter Ce qui vient après C'est la deuxième pensée Entre Deux parties Où on a versé Au moins Deux mille ans Au moins Deux mille ans La deuxième partie La deuxième partie Jusqu'aujourd'hui N'est pas encore accomplie Et toi et moi Nous ne verrons pas ça Nous sommes allés à l'enlèvement Amen Ammon Voyez-vous C'est comme ça Que nous croyons Si tu viens ici Je crois Dans Matthieu Misat Matthieu 3 Verset Le premier verset En ce temps-là Paru Jean-Baptiste Prêchant Dans le désert De Jidé Qu'avait dit Esaïe Une voix Crie Dans le désert En ce temps-là Paru Jean-Baptiste Prêchant Dans le désert Des airs De Jidé C'était la voix Qui criait Cette prédication C'était un cri De la voix De quel cœur Il disait Répentez-vous Car le rhum Des sujets Est proche Sa prédication A fait commencer Par la répentance C'était son sujet Répentez-vous Répentez-vous Mais les lots Dans les dénominations Ici dans le message Nous n'avons plus besoin De la répentance Même le Seigneur Il a commencé Par la répentance Sa prédication Sa prédication Il a commencé A prêcher La répentance Même les apôtres Quand le Saint-Esprit Était descendu Au jour De la Pentecôme Pierre s'est élevé Parmi les onze Avec les onze Avec les onze Et la prédication A les agrini Comme conclusion Pour battre Bacotada Lola Parce qu'il avait La clé du royaume Il devait ouvrir Parce qu'il y a eu Du monde Qui voulait entrer Et c'est lui Qui détenait la clé Que ferons-nous Donc C'était la question Du monde Et voici sa réponse Répentez-vous Premièrement Et que chacun De vous Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ En remission De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont Au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Les appellera Voyez-vous Il a commencé Par la repentance Le messager Des gentils Lui qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Il a dit ceci Il l'a dit ceci Tel que je marche là Il y a un bit Voici le bit Il dit ceci La parole de Dieu Elle est la vérité Dieu ne ment pas Il ne dit pas Il ne dit pas De mensonges Il est véritablement Le Dieu véritable Et il a dit ceci Il a dit ceci Il a dit ceci Chapitre 26 Il y a les actes Du Saint-Esprit Aux apôtres Chapitre 26 Les actes Du Saint-Esprit Aux apôtres Lui qu'est-ce qu'il a dit Lui dit ceci Il le raconte Il dit en ces jours-là J'entendais la voix De cet homme-là Lorsque il met à Paris Comme la colonne Le verset 14 Nous tombons Tous par terre J'entendais une voix Qui me disait En langue hébraïque Sol, sol Pourquoi me persécuter-tu Amen Il n'a pas fabriqué L'anglais Ni le français Lui, cet homme lui a parlé Dans le bateau C'est un hébraïque Bah je savais Que c'était un hébraïque Eu não sei que Deus te fala em francês Deus não conhece as pessoas? Eu não sei que Deus te fala em francês Eu não sei que Deus te fala em francês Eu sei que Deus te fala em francês Eu não sei que Deus te fala em francês Nós nos tombamos todos por terra Eu entendia uma voz que me dizia em francês Em francês Sol, sol Porquê você me deixou? Mas quando você falou em francês Ele falou em inglês Quando ele falou em francês Ele falou em alemão Porquê as fábricas? Porquê as fábricas? Eu te falar em francês Eu te falo em francês Eu te falo em francês Eu te escolhi em miliões de sua peça e de milhares de paixas que eu cheguei des regards para os juízes, os juízes e para os paixas os restos de nascimento não esqueça de ninguém que eu me toco lá tu és l'unique pessoa l'unique homem que você escolhe de milhares de seus povos e de milhares de paixas vers quem eu te envoie para que tu lhe ouvres les yeux veuillez para que tu lhe ouvres les yeux leurs yeux s'ouvrirão eles verão eles receberão para que tu lhe ouvres les yeux para que tu lhe ouvres les yeux s'ouvre satan satan a une puissance mas les vrais croyants ont le pouvoir jésus lui a tout pouvoir dans les chiens et sur la terre il a vaincu satan le diable le démon l'enfer le tombeau le sublime le sublime il a tout vaincu il est le puissant vainqueur le conquérant vainqueur la mort a été vaincu mais elle attend son jour il sera mort il sera mort il mourra le jour où elle mourra le jour où la mort sera tuée mais pour la victoire pour la victoire on va la tuer la mort mourra ne te tourmente pas et c'est bien lui cette elle qui sera le dernier ennemi Dieu puissant vainqueur il y a mon long il y a mon long il y a mon oh léluia amen oh frère et soeur oui la prédication nous ouvre les yeux et maintenant je vois si un homme néné dos et d'esprit il ne peut voir le royaume des tirs amen c'est comme ça que nous croyons et tout cela pour qu'il reçoive par la foi en moi en moi Jésus victorier de Golgotha le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés c'est à dire l'héritage avec les saints les sanctifiés mais il ne peut pas l'héritage il ne peut pas l'héritage en conséquence le roi Agrippa et chez les païens et chez les païens dans toute la jude et chez les païens je répète il disait ma conséquence je ne peux résister à la vision céleste cette apparition c'était la vision céleste c'est Yahvé l'Abimira Kingaï qui m'est apparu et c'était une vision céleste je n'ai rien fabriqué il m'est apparu et je l'ai vu j'ai vu Jésus je lui ai même posé la question qui es-tu pour que je te persécute regardez sa réponse je suis Jésus que tu persécutes car il y a fait de la Zénazama et le Jésus du Nouveau Testament c'est comme ça que nous croyons voyez-vous alors je ne pouvais résister à la vision céleste aucune résistance j'ai obéi je me suis incliné voyez-vous frère et il dit à ceux de Damas d'abord c'est-à-dire en Syrie puis à Jérusalem en Israël dans toute la Jidé et chez les Bayens qu'est-ce que j'ai fait j'ai prêché la répentance c'était mon message j'ai prêché la répentance et la conversion les deux choses j'ai prêché la répentance et la conversion et l'apôtre paupière dans sa deuxième prédication qu'est-ce qu'il avait prêché c'était la même chose la première prédication répentez-vous premièrement c'est acte 2 verset 30 738 jusqu'à 39 mais dans acte 3 au verset 19 répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés commencez par la répentance ensuite la conversion pour que vos péchés soient effacés et c'était la même prédication qu'a reçu l'apôtre paupière par la révélation j'ai prêché la répentance et la conversion conversion à qui à Dieu aujourd'hui Pierre n'était pas encore converti et il était converti lorsqu'il était baptisé parce que la conversion c'est le baptême du Saint-Esprit c'est écrit que la conversion signifie baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit c'est un baptême la conversion c'est le cœur qui retourne ou qui tourne à Dieu c'est la conversion c'est la conversion ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit tout ça parce que Frère Brahm a dit mais il a dit aussi et entre les déclarations conforme au message le message est biblique c'est comme ça que nous croyons il n'y a pas de discussion il n'y a pas de citation nous ne sommes pas des perroqués celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu mais pour toi dit les choses qui sont confort à la scène de doctrine c'est-à-dire 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 Jean chapitre 3 verset 34 celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu et dans titre 2 verset 1 pour toi dis les choses qui sont conformes à la scène c'est comme ça que nous croyons c'est toujours bateau c'est toujours demandez tant que présent qu'il n'y a pas de notre frère et qu'il n'y a pas de notre frère donc c'était présent au frère ou auprès d'un autre frère ou quelqu'un d'autre c'était nouveau converti c'est l'idée c'est nouveau converti une nouvelle converti qu'est-ce que tu veux dire il venait d'être baptisé Saint-Esprit nouvellement c'est un nouveau converti qui a présenté son ami comme ça comme nouveau converti c'était nouveau converti personne ne l'a fait qu'est-ce que tu penses ? qu'est-ce que tu penses ? tu penses que le nouveau converti il venait d'être baptisé Saint-Esprit O que é isso? Não temos outra coisa a prestar E ainda Celui que é de Deus Escute a palavra de Deus Escute a palavra de Deus E Jesus disse aos Juifes Que não criei nada em Lui Você não escutei nada Porque você não é de Deus Nós somos de Deus Celui que é de Deus Nós escute Celui que não é de Deus Não nos escute E é por lá Que nós reconhecemos L'esprit de l'erreur E o esprit de a verdade É assim que nós cremos A consequência, o rei Agripa Je l'ai poder registrar A la visión celeste E eu obéi E eu comecei a prestar Assez de Damas d'abord Puis a Jérusalem A Jérusalem Dans toute la Jidé E chez l'Epaïe Qu'est-ce que j'ai prêché J'ai prêché La repentance Et la conversion A Dieu Avec la pratique D'oeuvre digne De la repentance Il a résumé Il y a un message A Jean-Baptiste Qu'est-ce que soit Le message de Jean-Baptiste A Côte-ci na carte Il y a Seigneur Jésus A Côte-ci Il y a ma potro A Côte-ci A Côte-ci Ne dites pas vous-mêmes Nous avons pour pair Voyez Et ainsi de suite Et encore Produisez les fruits dignes A la repentance Produisez les fruits dignes A la repentance Amen C'est de cette manière Que nous croyons Et puis je peux vous donner Une autre écriture Et il continue Il dit J'ai prêché La repentance Et la conversion A Dieu Avec la pratique D'oeuvre digne De la repentance Voilà pourquoi Les juifs Se sont saisis De moi Dans le temple Et ont tâché De me faire périr Il voulait me tuer Mais Grâce au secours De Dieu En son aide Je suis misisté Jusqu'à ce jour Et si frère Franck Est là C'est par la substance Si moi aussi Je suis là Et abe N'a l'isou N'a l'isou N'a l'isou N'a l'isou N'a l'isou Moïse On déclaré Devoir Arriver Voilà Devoir Arriver Les choses Ce qui devait Arriver Amen Savoir que Le Messie Souffrirait Et que Ressusciter Le premier D'entre Le mort Et ce qu'il dit C'est que Le Seigne De l'Ancien Testament Parce qu'il N'a l'isou Non J'ai dit non Ce n'était pas ça La prédication De notre Apporte C'était Jésus C'est qu'il N'a l'isou C'est ainsi Dit La Bible Mais quand La Bible Il dit Le Seigne De l'Ancien Des Amants Il y a vendredi Plusieurs corps Des saints Ressuscitaient Cela veut dire Revenir à la vie Mais aucun d'entre Ils ne sortaient N'étaient sortis De ces pays Mais quand Il parle Du Seigneur Le premier A ressuscité D'entre Le mort Il ne veut pas Revenir à la vie Mais sortir Aussi De ces pays Il est le premier Le premier C'est de la résurrection Parce qu'il est le blé Le grain Le grain Le grain Le grain Le grain Le grain C'est de la vie Le grain Le grain Le grain Le grain Le grain Le grain Ele foi ressuscitado. Em ressuscitando, a gente que ele mora com o meu conto, mas com muita gente. E eles fizeram uma chave. E é assim que nós cria. Amém. Est-ce que é isso para eles? Est-ce que é isso para eles? Ele é o bom Deus. É assim que nós cria. Bem-aimado do Senhor. É isso para eles. 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 Aqui é o nosso escritório. Em relação com a conversa. Em relação com a conversa. Ele diz assim. 1 Thessalhologique chapitre 1 1 Thessalhologique chapitre 1 Verso 9 Car on raconte à notre sujet que l'accès nous avons-y auparán de vous E como você se convertiu a Deus? É a conversa. Você se convertiu a Deus? Não é um estado baptizado de Deus. Como você se convertiu a Deus? C'était como? C'était um abandonado. Mes idoles. Não é uma conversa. É uma conversa. Você precisa ir ao sondola e ao mundo. Não é um abandonado. É uma conversa. É uma conversa. Mesmo os bactistas. Os bactistas não são chamados. Não estão aqui no mensagem. Eles foram roubados. Como? Porque se alguém é cria a minha missão. Se alguém é cria o protesto. Se alguém é cria o católico. Não é uma conversa. É uma conversa. Se alguém é cria o católico. Mas ele é cria o católico. Ele é cria o protesto. Se alguém é cria o protesto. Se alguém é cria o protesto. Se alguém é cria o protesto. Então, seal impôts. Se alguém é Ele diz, como você se convertirá em Deus, em abandonando os idosos. para servir o Deus vivante e verdadeiro. Porque os outros não são só de Deus morto e fos. Mas o nosso é um Deus vivante e verdadeiro. O verdadeiro é e a vida eterna. Nós somos em ele. Em seu Filho Jésus-Christ. É o que é o que é a vida e verdadeiro. É o que é a vida e verdadeiro. Mas o que é a vida e verdadeiro? É o que é a vida e verdadeiro. É que você conhece você, o único verdadeiro e o único verdadeiro que você envolveu é Jesus Cristo. É o que é a vida e verdadeiro. É a revelação de sua pessoa. é conhecê-se qu qu ele é. Ele é Ele é um Deus que se castigue e se revele e que se revela da simplicidade. Deus pode estar aqui presente e sem o ver. Mas se Ele quer que nós o vejamos. E se deixará ver. Ele se revelera, Ele é o mesmo dia que habitava aqui na terra da pessoa de Jesus Cristo em tant que Pai o Pai é a mim e ninguém podia o ver porque o voo l'empêchou ele é o voo de sa chair sa chair n'était qu'un voo qui le voilait qui voilait Dieu c'était une enveloppe qui enveloppait la divinité la divinité de la chérie m'a dit c'est comme ça que nous croyons oui la parole de Dieu n'est pas non oui 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 et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les protestants et les catholiques pour servir les dieux vivants et frères en abandonnant Maria Lossak en abandonnant William Branham notre Dieu d'aujourd'hui en abandonnant Kadima et Moukuna et Dieu est-ce que c'est clair c'est comme ça que nous croyons oui et ceux-là pour servir non pas deux maîtres mais un seul maître le Dieu vivant est vrai et ensuite pour attendre non pas des Etats-Unis d'Amérique de l'Europe de l'Afrique non mais pour attendre des cieux son fils qui est l'époux de nos âmes qui doit se marier bientôt car les noces de l'Agnon sont venus et son épouse s'est préparée pour attendre des cieux son fils son fils qui l'a ressuscité des morts il s'appelle Jésus qui nous délivre de la colère à venir avant que la colère ne tombe sur la terre Jésus nous délivre il nous enlève il nous enlève au chapitre 5 il dit c'est si oui au verset 6 nous dormons donc peu comme les autres mais fions et soyez au sort car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit ne sont pas des buvants mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêti la cuirance de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance et du salut car Dieu ne nous a pas destiné à la colère mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ car Yahvé est ma lumière mais aussi mon salut et car Yahvé est devenu Jésus en tant que petit enfant Simeon l'a récit entre ses mains il a dit laisse aller ton serviteur car mes yeux ont vu ton salut on l'appellera Jésus car celui qui sauvera son peuple de ses péchés et Jésus suivit à joie Yahvé et chalut c'est Yahvé qui sauve qui est le chalut même celui un chalut éternel pour vivre éternellement avec l'éternel dans l'éternité c'est comme ça que nous croyons oui Dieu ne nous a pas dessiné à la colère mais avant l'arrivée de la colère Jésus nous délivre il nous a promis une cité la cité de Dieu avec les hommes la ville sainte du Dieu saint avec ses saints c'est comme ça que nous croyons il est les deux à la fois Jésus parce que Dieu est beaucoup de choses son nom même a une signification multiple voyez frère Elohim est Dieu c'est à dire objet d'adoration il est père il est seigneur il est créateur il est juge il est avocat il est l'agneau il a des attributs divins il a et il a aussi des attributs humains parce qu'il avait une double nature en lui les ciels et la terre étaient réunis le divin et l'humain en un seul croyez-vous cela c'est comme ça que nous croyons oh bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi vous attendrez des cieux vous attendrez pas la nuit comme ça comme une photo vous attendrez des cieux c'est tel qu'il est monté c'est tel qu'il est revenu il est monté au ciel il a traversé tous les cieux tous les cieux il a traversé tous les cieux qui n'ont qu'une fane à la cime jusqu'à l'air s'asseoir au cime au cime de tous les cieux et quand il y a eu il regarde les cieux il y a pas un autre ciel il est là mais il y en a mais c'est lui qui regarde tous les cieux et la terre oui ce n'est pas autrement c'est comme ça que nous croyons c'est comme ça que nous croyons Eu quero que eu lhe lise, para que eu lhe lise, para que eu lhe lise, para que eu lhe lise, Ephesians chapitre 4, emmane, voyez-vous, verset 7, verset 7, mas a chacun de nós, a grátis a été donnais selon a medida do don de Cristo. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Les captifs, ce sont les saints de l'Ancien Testament. Il a fait des dons aux ordres. Il a fait des dons aux ordres. En d'autres termes, tout un homme, il est un don. Un don devient un don. Il a fait des dons aux ordres. Il a fait un don. Il a fait un don. Il a fait un don de l'enseignement. Il a fait un don d'enseignement. Il a fait un don d'évangélisme. Il y a fait un don des pastors. O que significa que ele é montado? A Boutaque? Sinon, ele é descendo na região inferior da Terra. Mais Heapen na Boutuka, na Se na Mahb Vice. Par aqui na região Việt Nam. Portanto, não se unha moất. Eventualmente não se einmal nas províncées. À São Paulo. As províncées. maquismo, agora Lead da Congo e Carra. Mas de cây daqui a decisões debrarmos com você que você decidir dirilik. Régião. Régião no Congo, Régião na Outra Équitaria. Na região de Kassai Na região de Kassai Ao menos 9 regiões que nós havíamos Veja? E na região de Kassai E na terra há de regiões E Jesus é descendo lá E na região É na região Inférieure de la terra É na região inférieure de la terra Jusqu'à na soukaya Région na frontière E Jesus é descendo lá E Jesus é descendo lá E Satan é o diabo É para que o rei Para que o rei É para que o rei É para que o rei É para que o rei Agora ele diz isso N'oubliais pas Que o que o que o que o rei É para 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 que o rei porque? a feito de remplir tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso Ele é grande Amém 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 é como nós vamos Câmera agora nós devemos terminar esta escritura de introdução de Amém 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 Então, o psaume 27. Tal que David chante. O psaume de David. L'Éternel é a minha luz. E meu salve. Ele é a minha luz. Você sabe por quê? Em nome de Jesus. Nós temos também. E o salve. C'est um nome composto. E o salve. E o salve. C'est a significado de seu nome. Jésse. C'est a significado de seu nome. E o salve. Ele é a seu povo de seus pecados. E o salve. C'est de esta maneira que nós cremos. Então, Jesus é Deus. E ele disse Diz que eu acredito Diz que eu acredito Diz que eu acredito E o apoio de minha vida Diz que eu acredito Diz que eu acredito Diz que eu acredito Parce que a maior malédiction Parmi les gens C'est la peur C'est la peur O que é o que é o que é o que é? De qui aurai-je crainte, l'éternel é o soutien de minha vida, ele é o que me soutient, mon apoio, de qui aurai-je peur, Quando o méضismo avance contra meu nome, o melматismo curiosidade, não é sencê, não é sencê, ele습니다 do seu coração glorif 71 anos atrás, Que linda é take a menado para seuar,Mгор daophà, ele é o nomeada de Mime courtroom, e seus filhos são dos mechãos mas podemos encontrar também os mechãos nos filhos mas o teu mechão do milho de vocês e eu sei que você não pode suportar os mechãos é o que você quer mas o que você quer ele quer que o Mechão abandone sua voz que ele venha à Deus que ele não se lasse jamais para perdonar amém éterno é o apoio de minha vida até que eu tenho medo quando o Mechão avance contra mim para devorar o Mechão são meus persecutores e meus inimigos que chancelam e tombam que eles não se as amigas que eles terminarão para chanceler e eles tombam se uma armada se campera contra mim E não esqueça, toda arma forçada contra você será sem effete. Se uma armada se campava contra mim, meu coração não teria nenhuma dúvida. Se uma guerra se levava contra mim, eu seria, malvado isso, plenso de confiança. Aleluia, porque o Eterno é meu apoio, ele é meu apoio e meu apoio de minha vida. Eu pedi a o Eterno uma coisa, que eu desejo ardemmente, que eu gostaria de viver toda minha vida. Da minha vida, toda minha vida, para ouvir Eterno, receber sua disciplina, sua educação, seu conselho, na sua casa. E na sua casa, atenção que a nasalidade é porta. E quando a nasalidade, não é que eu posso ser a torcida, não é que eu posso ser a torcida. Não é que eu posso ser a torcida. Ah, não é que eu posso ser a torcida. E a sensível, eu sou a torcida. Eu sou a torcida, mas na sua casa. Eu sou a torcida, não é que eu posso ser a torcida. Eu sou a torcida, mas na sua casa. Amém. E Deus, a estabilido na sua casa. Não é que eu sou a torcida, mas na sua casa. Mas você pode ser a torcida, mas na sua casa. Quando você está na tempestade, na sua igreja. Quando você está naqueles, na sua igreja. Então, você é membro do seu corpo. Você é membro do seu corpo. Amém. Amém. Est-ce que é isso é claro? É como isso que nós croyamos. Isso é essencial. Isso é essencial para todos nós, mas na sua coluna. Não é que todo mundo seja de coluna. Mas eu sou a torcida, mas na sua casa, mas na sua casa. Porque todos nós somos instrumentos. Ou bem, des vasos de seu templo. Des vasos de seu templo. Por Nebbronetchia. Emém. A Babylone. Ele a tudo emportado à Babylone. E é que é que é que Siris, o roi, A ordonné o retorno. Ele é prometido. Ele é prometido. Cémente da l'Etat. Não é um vasos de nos hausse. E todos os vasos de nos hausse. E todos os vasos de nos hausse. E nós somos. Não é liguei! Vem aqui! Aleluia! Aleluia! Est-ce que é isso? É claro! Como nós somos! Cada vez que tudo é um vaso! Eu sou vaso! Por que você tem uma profissão? Pelo que você tem uma visão? Não tem uma voz audível! Ele tem! Não! Cada de nós tem uma vaso Já tem um monte de cabeça Nunca o mundo vem E como você o nosso coro E ele não pertence a todo E ele se ab Costa Vocês são os membros de Cristo A Cristo é o que sempre está no amor Cristo é muito0 um mesmo E como é um homem que vem para poder ser como o questo unter meu corpo hoje ele espera a eles nos corpo o corpo ele ama ele muito forte eu mas acredito que will happen among gear a saltar o nosso corpo dele ele sabe o minha espra siellä O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o para mostrar que ele me pertence ele me pertence eu vim de lhe racheter ele é livre ele é livre ele é livre ele é livre mas ele não resta sem a livre mas eu lhe faço também a adopted eu lhe adopte ele é livre o espírito o filho ele é livre ele é livre ele é livre é livre amém eles são nosso corpo eles são nosso ispite que seja o nosso espírito e não nos pertencemos e não nos pertencemos e não nos pertencemos então quem não tem o meu coração meus próprios sourcils quem não tem o meu coração meus paussemos como eu vejo as jovens as jovens quem não tem o coração com as jovens eu não tenho o coração eu tenho que ter uma coisa que está no coração não tem nada não tem nada tudo no ar, o que é? é isso é isso não t'a pertencemos para que eles não nos pertencemos porque o Senhor não nos pertencemos não nos pertencemos não nos pertencemos não tem nada Os membros são iniquitées. Os membros são iniquitées. Mas quando você está achetando, os membros são justiça. Os membros são justiça. Os membros são iniquitées. Os membros são iniquitées. Você vê? Que são as ongles? Que são as ongles? Eu tenho uma mulher por lá. Eu tenho alguém aqui. Fui, faile, faile! Você vê? Que nem eu nem o an. Quebra a ela? O que é que diz a busca? Isso quer dizer pra tudo. Mas quando você vê na Biblias , você vê, você vê que o os membros são incissssssss. como de lépervier mas quando você faz isso na vida ela não habita mais na vida ok, quando a Zamba ela está ali na borracha 7 dias, toda uma semana você vê? uma semana de anos não é isso que ele tem 70 semanas quando ele começou? ele não tem um dia, um ano nós estamos aqui ele tem uma semana uma semana um dia como такие eram e terminar nesse momento quando és isso é o Nós somos os cidadãos dos cidadãos. Nós somos os 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 cidadãos. Nós somos 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 cidadãos. Ele trabalha em fer. Você vê aqui que o bairro se havia ele mesmo. Ele havia devenu Jesus. Se havia. Seu roc, eu bairro meu templo. Minha casa, minha igreja. Se diria havia sauveur. Seu Jesus Cristo é o Fil de Dieu. Ele é muito de Deus. Veu-me, frate. Beaucoup, beaucoup de Deus. Je dis bem, beaucoup, beaucoup de Deus. E c'est toujours Ele. Le Monde. Voyez-vous. C'est Ele. Je dis que c'était les cieux et la terre. Chien et la terre. Ezaquie réunis. Le divin et l'humain. Le divin et l'humain. Le divin et l'humain réunis. Dieu est l'humain. Dieu est l'humain. Dieu est le grand esprit qui habitait. L'humain, c'est ce corps de chair. Il a dit détruire ce temple et en trois jours se le rélevé. Oui. 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 Dieu qui a ressuscité Jésus. Mais Jésus a dit je le ressusciterai. Je le réleverai. C'est-à-dire. Il parlait du temple de son corps. Et le relèvement, c'était la résurrection. Je le remercie. Mais surtout, on demandait c'est comme ça que nous croyons. Amen. Voyez-vous. Même l'église c'est l'église du Dieu vivant. Celui-même est qui là-bas. Qui l'a bâti, qui l'a bâti. Ce n'est pas un homme, c'est lui-même Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu-là. Nous le voyons aussi en tant que fils. Je bâtirai mon église. Amen. Est-ce que c'est clair? Puis c'est toujours demander c'est comme ça que nous croyons. Nous le voyons de toutes les choses que Dieu a créées. Sauf la nouvelle Jérusalem. Sauf la nouvelle Jérusalem. Dieu a tout créé. Zamba, qui est là-bas. On commence. Il y a des bandes. Et il y a des bandes. Il y a des choses qui l'a créées. Il y a des choses qui l'a créées. Ça existe. Ça existe. Voyez-vous. C'est comme ça que nous croyons. L'homme n'a rien créé. L'homme n'a rien créé. Au commencement de son ministère. Il voulait expliquer. Voyez-vous. Voyez-vous. Lorsque l'enlèvement aura lié. Nous construireons des maisons. Et nous ferons ceci. Bongo na bongo. Il a dit non. Moi, j'ai dit non. Oh, mais. On dit bandimio il n'y a pas j'ai mon sou sou. Vous voyez les croyants d'autre âge ? Bongo, oui. Eh, oui. Bongo, c'est quoi ? Eh, lorsqu'il est récit. Il n'y a pas j'ai mon sou. Il n'y a pas j'ai mon sou. Les élites d'autre âge. Bongo, parce qu'il n'y a pas besoin de la plénitude et de la parole. Eh, mouvant, parce qu'ils n'ont pas réussi la plénitude. Et le frère nous avait un croquis de sain. Et le frère nous avait un croquis de sain là. Ça sera comme ceci ? Oui. Oui. C'est pas ça. Moi, je n'en sais pas ça. C'est pas ça. Les alibos étaient. Par la grâce de Dieu l'Angola N'Azam et à Bongo. Et ce n'est pas ça. Si quelqu'un récite, il ne peut plus mourir. Bon, parce qu'il n'y a pas de la maison parce qu'il ne construit plus de maison. Bon, parce qu'il n'y a pas de la maison. Parce qu'on est allé déjà pour suivre pour lui. Mais il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas de la maison. Les maisons sont là. Nous allons trouver des maisons. Si tu veux comprendre, regardez-le dans l'Israël. Quand les enfants se sont sortis selon la chair naturelle. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de construire. Parce qu'ils n'avaient pas besoin d'hériter. Ils n'avaient pas besoin d'hériter. Ils ont trouvé des maisons déjà construites. Et tout le monde est dans le territoire. Il y a des maisons qui existaient déjà. Seulement très habitées. Mais il n'y a pas de l'enlevement. Il n'y a pas de l'enlevement. Il n'y a pas de l'enlevement. Il n'y a pas de construire. L'architecte, le constructeur, c'est Dieu. Il n'y a pas de l'enlevement. Alors, lorsque je vous aurai préparé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Et être pris par le Seigneur. Le mot exacté, publiquement, c'est enlevé. Porque o alivamento significa ser preso por o Senhor Ser preso em cima Por o Senhor Ele vem e não está com ele Ele te enleve Amém 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 Já se prepara para ele? Mas o que ele vai se coxar? Ele vai se coxar. Ele vai se coxar. Ele vai se coxar. Ele vai se coxar, tudo. Então, não, não, não. Este filho não tem mais... Onde está eu? Ele vai se coxar. 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 Não. Eu vou leaving você. Não, Todo vai se coxar. Ele vai se coxar. Este filho é ir de Deus Deus para eles. Que nosso Pai prepara tudo para nós Amém Tudo prepara Mesmo quando Adam Ele vai fazer o salário Mas Adam, você sabe que Adam? Adam, não tem que iria Para coquilhar a mão Adam, é longe da criação Não é que ele não é que ele não é que ele é Adam Todo o oito é Agilte, disons O que é que é que ele? O que é que ele? Os poços mesmos Os arbres mesmos Os arbres Os arbres, os Os legumes, tudo isso Os 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 Adab a salário o último como a última criatura não há uma criatura terrestre como uma criatura que Deus criou há uma criatura há uma criatura há uma criatura mas quando Jesus criou tudo isso não há uma criatura não há uma criatura que Deus criou que Deus criou que Deus criou que Deus criou e nós também nós somos as criaturas mas quando Jesus criou que Deus criou que Deus criou tudo isso é isso que Deus criou está tudo isso é isso que Deus criou é como isso que nós cria sim é um filho de Deus é Deus que tudo construiu tudo construiu tudo construiu tudo edifico é Deus Eu não conheço o Salakawana E tudo isso que ele fez lá E o que foi que ele fez? E o que foi o Salakawana que ele ainda não fez? E o que foi? O Nouvelle-Jerusalem 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 Est-ce que isso é claro? Isso é segundo sua promessa. D'abord, eu vou preparar uma placa. E quando eu me encerro a ir e que eu vou preparar uma placa, eu vou voltar. Quando você vai voltar, você não vai voltar, você não vai voltar. Eu não posso voltar, eu não vou voltar. Então, assim muito tempo que o Cristo não vai voltar, você não vai voltar. Amém. Amém. O Cristo não é como nós. O que é o fiancé? O que é o marido? O que é o marido? Você tem onde a maître? Oh, não, mas não tem o meu filho. Oh, eu vou levar meu filho. Oh, eu vou levar meu filho. Oh, 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 oh. Oh, meu filho, você não vai voltar. Não, mas não tem o meu filho. Ele não ama isso. Ah, é sério? Ele é sério. Ele disse que ele não vai voltar. Ele disse que ele não vai voltar. Ele disse que ele não vai voltar. Nós fizemos a fiança. Bom, eu fui fiança. Eu fui fiança, eu vou voltar. Eu vou te preparar uma placa. Ele disse que ele não vai voltar. Ele disse que nós não vai voltar. Essa placa-la, não é para todo mundo. Ele tem um grupo. É para o grupo? Ele tem um grupo. Ele tem um grupo que representará. É para o grupo que ele é representará. É para o grupo que ele está representado. Como se overtuve a promissão você? Olha o grupo que ele dá esse palacão. Foi o grupo que ele fez aqui. D'abord, elas geradas de placa? Quanto? 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 de 70 e um grupo de 12 e um grupo de 12 Então, o grupo de 12 é o grupo 9 Nós trouvamos o grupo de 12 no grupo 9 no grupo 10 é o grupo de 70 Nós temos o grupo de 70 Todos os anos nos anos de 60 nos anos de 60 nos anos de 60 os que se retiram e um grupo de 70 e um grupo de 60 o grupo de 60 nos anos de 70 e um grupo de 12 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 não vão nós também todos os vamos nós todos os É isso que é a crítica, é a palavra do Senhor. Até lá, depois da promessa, ele não havia dado a promessa. Quando ele estava criando o Senhor, ele devia ser livrido. Quando ele estava criando o juda-escalante, ele estava fazendo o agente. Quem mereceu, ele estava criando o Senhor. Ele estava levando o seu talon para a livrar. Ele é o Deus, o Deus, o Deus é o Senhor. Quando ele estava criando o seu talon, Quando ele estava sentado, ele estava sentado plenamente no cotelier. Antes do dia do Pentecoste, ele estava um dos de dois. Ele estava remplindo o espírito satanico. Ele estava remplindo o espírito satanico. Ele estava sentado em casa. É a Bíblia que ele disse. A Bíblia que ele disse. Ele estava sentado em casa. Ele estava sentado em casa. Ele não tinha de ser em casa. Ele quitte a verdadeira igrija. Em causa de des monstres. Porque os espíritos não supportam o Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu vou mentir! Eu vou lhe dizer! Point! Agora, eu vou preparar vocês. Point! E quando eu vou ir, e eu vou preparar vocês, eu vou voltar. E eu vou levar vocês comigo! E quando ele disse, eu vou preparar vocês. E quando ele disse, eu vou preparar vocês, essa é a promessa. Essa é a promessa. Essa é a nova cidade, é uma nova cidade, 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 uma nova Jérusalem, um tabernacle de Deus com os homens. E hoje, como nós estamos lá devant Deus, Deus tem uma obra na terra. E Deus tem também uma obra na terra. E Deus tem também uma obra na terra. A obra que ele faz na terra, é a nova Jérusalem. E na terra, é a igreja. E Deus que Deus faz ajuda. E Deus quroduriu, não lhe faz na terra. Eu que eu faço. Todos nós botaçam, eles trabalham no Mystuão. Eles trabalham no Mystuão. Eles trabalham no Mystuão. Eles trabalham no Mystuão. Deus trabalham no Mystuão. Ou Good morning. Porque Deus me tem em Cocino. Ele é o onste, ele é o Destroyer. o arquiteto e o bairro Deus, antes da fundação do mundo a construído o plano e ele escolheu o homem com o qual ele vai colocar o plano em exigência e o homem em question ele se chama o Senhor Jesus Cristo os amigos quem ele ortex ele se chama o nome e o homem em exigência como ele escolheu o homem nós escolhemos o homem o nome é a Jesus Cristo mas que ele era um que ele escolheu Deus você conhece Deus Deus é ele ele É ele que construiu a Nouvelle-Jerusalem, seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho vontade de dizer isso, de dizer que é isso. Eu declaro que é Jesus que l'a construiu. Se esse homem é de Galilée, ele está ali nos preparando. Isso é em qualidade. Mas, é Deus. É Deus. Porque Deus que construiu tudo. É Deus que construiu tudo. É Deus que construiu tudo. Ele está ali em Tunga e em Tunga. Ele está ali 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 em Tunga. Amém, Amém, Amém. 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 Ela foi cortada, ela foi façada. Como construímos o templo do tempo de Salomão. Carriereza foi nascida. Não havia carriereza foi nascida. Há de música. Você sabe que você está aqui? Malato, não é. Carriereza foi nascida. Carriereza foi nascida. Eu sou o meu pai. Quando ela foi cortada, Quando ela foi cortada, Você não entendereia o bruto. Já está aqui, já está aqui. Já façada, já modelada. Já está aqui. Porque hoje, você está aqui. Olha, vamos lá. Olha, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seus carriereza. Seus carrierem. Seus carrierem só o edificio. Seus carrierem só. Na verdade, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração! Eu não entendo que você está misturando! Porque você está com essa, os amigos, modélidos! Quando eu o Senhor de Esprit, eu quero dizer que eu souberto! Então o Senhor de Esprit, o Senhor de Esprit, eu vou te dar a tua place! Então o Senhor de Esprit, vamos, a tua place! Amém! Há a igreja e a igreja! Há igreja e a igreja! Há igreja para a nova nação, E a igreja para a nova nação, E a igreja para o sérgio do sérgio do sérgio! Você pode não saber se diferenciar as coisas Que Deus nos bendissem Que Deus nos bendissem Em nome do Senhor Jesus Lévemos-nos S'il-vous-plê Amém Amém Eu Deus vôlante Deus vôlante Nós vamos continuar Amém 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 Não são os fracos de Jacques Bayende. Nós temos uma equipe de consultores. São os prédicadores. Eles vêm de l'école de Deus. Não é o IBTP, não. Não é o IBTP de Deus. Est-ce que eles estão para ler? Est-ce que é claro? Basalí, Basalí, Basalí é bem formado. Eles são bem formados. E aí, Basalí, Basalí é meu lado? Eles não são os mesmos? Basalí é colaboradores. Porque as pessoas que estão aqui, eles não são os mesmos. E você deve compreender que as pessoas que estão aqui. Eu bâtiria minha igreja. É por que nós compreendemos que quem disse que eu bâtiria minha igreja? É Deus. É Deus. Eu tenho uma igreja. É ele que disse que é Deus. É Deus não vai viver em conta. Ele não vai viver em conta. Isso ele vira e não vai entrar. Não vai viver em conta. Ele não vai ficar em conta. Ele diz seu lugar Ele construiu a das escolas Esse é fosse uma igleseta assim você ouviu como você está Entres em sua iglesa e pronto essa é minha iglese Eu digo isso Eu sempre falo que Quando sun's demais está for EDU Se por deixar você abrir e ter que fazer aqui Não precisa ser as iglesias, não precisa ser a iglesias. Ele não vai cozinhar, mas não vai mentir. Ele disse que o que senta é a verdade. Ou isso não vai mentir, o que senta é a verdade. Todos os homens estão nos homens, todos os homens estão nos homens. Porque eu não tenho que ver, eu vou ser que eu sou o meu filho. É tudo, eu vou virar. Mas se eu não sou, não se eu sou. Quem disse que era a Iglesia de Deus? Mas que nem é a Iglesia de Deus, é a propriedade da Iglesia. E a propriedade da Iglesia, é a propriedade da Iglesia. É assim como se a preso, é assim como se a preso. Vocês entendem isso? se vê se a gente ouviu se não tiver nada se vê a gente ouviu sei se vê se vê, me não tem nada minha mãe está lá está no coração, deixa ela não, 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 não eu vou te andar então eu vou, eu vou, tu não então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O que é que você escolhe? Mas toothpadizamente E a eles Para citar O ag céus O bracon desafio Vai para crescer Há because Dabora Eu se distinguished Senhor Ncessa Siga Boa O Human O Jacob O Colar License Salam E O Senhor, Seigneur Dieu salve. Obrigado. Meus amores. Meus amores. Nós a luz. Seigneur. Nós estamos todos. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos nos soutenir. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Eu sei que Moutouazana é inocente, mas são de démon, dentro dos homens, dentro dos corpos de gente, dentro dos âmes de gente, dentro dos homens e dentro dos homens. Eu sei que Moutouazana é inocente, mas são de délito, 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 mas são de délito. Obrigado. Não há armamento, não há guerra. Não há guerra. Não há guerra. Porque você que está em nós, você é mais grande. Você é mais grande que a armada dos inimigos, mais grande que a guerra dos inimigos, você é mais grande que a armada dos inimigos. Você é mais puissant, conquérante, vainqueur. Obrigado, Senhor. Eu sou meu irmão e minha irmãs, você vai virar aqui, 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 Eu agradeço você para ter uma boa saúde, para ter uma boa saúde. para ter uma boa saúde. Eu agradeço você para ter uma boa saúde. Eu agradeço você para ter uma boa saúde. Jusqu'à ton retour Vous gardez Ces petits peuples ici C'est assemblé local Tes serviteurs parmi nous Tes enfants Que chacun soit gardi Par toi-même Les amados Dans le nom De Jésus-Christ Alléluia Oui, est-ce que Frère Bola Est-ce que Frère Bola est là ? Je vais venir prier Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant Père de notre Seigneur Jésus-Christ Et Père de notre Seigneur Jésus-Christ Nous te sommes infiniment reconnaissant Pour cet enseignement Si important Père Céleste La Bible dit Ceux qui sont des dieux Écoutez Et nous nous avons Écouté Père Comme l'apôtre Paul Le dit Et nous faisons bien D'écouter cette parole Et la recevoir Non pas comme la parole des hommes Mais comme elle est véritablement des dieux Qui agit en nous qui croyons Oh Dieu notre Père Ma prière ce soir Fais-nous grâce de croire à cette parole Et que cette parole agisse en nous Nous paie par notre foi en Célat Oh Dieu notre Père Que la louange et l'honneur Nous avons compris Seigneur Nous avons compris Seigneur Que nos corps que nous possédons Ne nous appartiennent pas Seigneur Nous n'avons pas le droit de les utiliser comme nous voulons Toutes les fois que nous les avons utilisées comme nous voulons Comme nous avons voulu Pardonne-nous Seigneur Que dès ce soir Nous puissions les consacrer à toi Nous t'appelons Père Utilise nos corps Pour ta propre gloire Oh Dieu bien-aimé Que l'ennemi Ne puisse plus avoir La préeminence sur nous Parce que toi tu nous as délivrés Nous sommes libres Nous sommes plus les esclaves de Satan Mais nous sommes devenus tes esclaves Oh Dieu Empare-toi de chacun de nous Dirige-nous selon ta parole Conduis-nous selon ta parole Et garde-nous dans ton plan Que nous ne puissions pas nous en écarter Que nous puissions demeurer dans ton plan Nous te remercions Père De ce que tu as voulu Nous insérer Dans ton plan que tu as accompli sur la terre Nous sommes fiers pour cela Alors que les gens Prêcher ce qu'ils veulent Alors que les gens Vive comme ils veulent Mais tu as un peuple Tu as un peuple Que tu as donné ton esprit Qui écoute ta parole Qui prêche selon les écritures Et qui croit selon les écritures Que ton nom soit loué Seigneur Notre Dieu Tu es merveilleux Notre Dieu Tu nous as aimé Notre Dieu Tu nous as choisi Notre Dieu Tu nous as aili Et afin que Nous puissions appartenir Dans ta maison Merci Seigneur Nous n'avons pas de parole Approprié pour Pour te dire merci Seigneur Pour te dire merci Seigneur Que ton nom soit glorifié Qui est l'un d'instrument Que tu utilises Pour nous maintenir dans ta maison Amen Oh que ton nom soit glorifié Et nous croyons Comme nous venons de l'entendre Que tu es allé nous préparer une place Aussi longtemps que tu n'es pas revenu Tu continues à nous la préparer Et quand tu seras la paix Tu crieras Monte ici Et nous irons à ta rencontre Et nous croyons Que c'est pour bientôt Amen Oh Seigneur Nous nous saluons Maranata Nous croyons que tu reviens bientôt Amen Que ton nom soit loué Pour notre foi dans les écritures Amen Gardez-nous dans ta parole Oh gardez-nous dans ces messages Bibliotent de la fin Nous te sommes encore reconnaissants Pour les témoignages de notre frère Selon lesquels Le médecin a examiné Ton serviteur fidèle prudent Et a trouvé que sur le papier Il a plus de 80 ans Mais Dans son corps C'est un jeune garçon de 25 ans Amen Oh ça c'est un grand miracle Que ton nom soit loué Nous disons Notre Dieu ne se trompe pas Non Il exécutera Et pleinement Tout ce qu'il a résolu Amen Que ton nom soit glorifié Oh notre Dieu Tu es merveilleux pour nous Tu es tout pour nous Notre souhait ce soir C'est comme l'écriture que nous avons lit dans le psaume Où David a dit Ce que je désire Ardama C'est ce que nous désirons Ardama ce soir Nous voulons habiter dans ta maison Laisse nous t'aimerer dans ta maison Que personne ne sorte de cette maison Dans cette maison de Dieu Oh Dieu Reste avec nous Nous croyons que tu es parmi nous Car l'écriture dit Deux ou trois réunions Entre nos Ties au mille et deux Et maintenant Nous voulons rentrer dans nos maisons L'ange de l'éternel qui campe Tous ceux qui les craignent Et qui les arrache du danger Camp autour de nous Arrachez-nous du danger Que chacun arrive dans son domicile Dans la paix et dans la joie Oh Seigneur Comme dans la parabole du semeur Tu as dit La parole quand elle est prêchée Elle est reçue Mais Satan se trouve à la porte Pour nous arracher la parole Que nous venons d'entendre Au nom puissant de Jésus Christ Nous voulons que cette parole Soit l'encre dans notre âme Que ton nom soit glorifié Bénis les retours de chacun Bénis les dîmes et les offrandes Bénis les restes du service Bénis ton serviteur fidèle et prudent Amé Garde-les dans ta parole Nous allons toujours t'écouter Comme lui-même a toujours dit Quand nous écoutons ta parole A travers sa bouche C'est comme si nous écoutions Directement dans ta propre bouche Nous reconnaissons cela Tu as une œuvre que tu fais sur la terre Nous ne sommes pas restés dans le passé Nous sommes dans l'actualité Car Jésus Christ Tu es le même hier Aujourd'hui Que ton nom soit glorifié Pour ce que nous n'avons pas demandé Dans matière il est écrit Notre Père C'est ce dont nous avons besoin Accomplis les désirs du cœur de chacun Selon ta volonté Si quelqu'un est devenu ici malade Qu'il y aurait son guéri Au nom de Jésus Christ Si quelqu'un était entré S'il y a un problème Qu'il trouve la solution Au nom puissant de Jésus Christ Nous retournons Avec l'assurance Celle au laquelle L'éternel est ma lumière Et qui aurait-je crainte Oh nous n'avons peur de personne Dans toutes ces choses Nous sommes plus qu'un vainqueur Par celui qui nous a aimé Gloire et louange à toi Seigneur Nous avons ainsi prié Dans le précieux nom de Jésus Christ Ton fils Le puissant vainqueur Amen Que l'église dise Amen Et que Dieu bénit son serviteur Bonne soirée On voit nous asseoir Le grand frère L'église Et après nous sortons D'autres pendant la journée Pour le service qui a eu lieu à la mort Pour l'amener à ce métier Et qui a eu lieu à la mort Bonne soirée Et qui a eu lieu à la mort Bonne soirée Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto